A vida está cheia de nãos, então quando se é mulher, aquele vestido novo, não. Se ir mais cheio de emprego, não. Ter dinheiro a dias, não. E quando sonhava em passar a morar perto da escola dos miúdos, era o preço das casas que dizia não. Então o que é que eu fiz para não ter que ouvir outro não? Fui ao BI e pedi um crédito da habitação. Aí deram-me o crédito bonificado, não pago as expostações da casa se eu ficar desempregada ou sem poder trabalhar. Porque a vida custa a ganhar. Vá já ao BI ou uma secursal da nova rede.